Correram este fim de semana mais umas festas em honra de Nossa Senhora da Boa Nova na Vila de Terena, no Conselho de Landroala. Trata-se de uma das maiores rumarias do Alentejo, que tem o seu ponto alto no Domingo da Pascuela, quando quase ao sol posto, Santa Maria de Terena emerge da porta do seu santuário rumo a uma multidão que espera, silenciando-se imudamente, desfila nas suas mãos o rosário que não temem mostrar-se numa muda prece quebrada unicamente pelo som dos instrumentos musicais que acompanham a sua caminhada em direcção à Vila de Terena. Chega-se ao cruzeiro do santuário e, ao encontrar-se Pedro com Maria, já é noite bem serrada, as duas procissões de origem estão diversas, encontram-se e, após uma curta reflexão, caminham numa só fila, num só caminho para a Igreja Matriz de Terena. A chegada é o anúncio de que Santa Maria de Terena traz a Boa Nova de novo à Vila e aos seus habitantes. A Rádio Campanário esteve presente nesta procissão de encontros da Nossa Senhora da Boa Nova com São Pedro e mostra-lhe algumas imagens deste momento emocionante para os milhares de fiéis que se deslocaram até ao santuário da Nossa Senhora da Boa Nova, como há muito não se via. Fico de seguida com algumas imagens. A Rádio Campanário esteve? A Rádio Campanário, na Rádio Campanário, na Rádio Campanário, Amém. 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 Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sagrada e a Mãe de Deus, Pai por nós que a dor, Agora e a Mãe de Deus, Em dor e amor, Noite e dia, Sagrada, Ó Santa Virgem Amor, Causada a nós filha, Já se aproximam as duas procissões, Enquanto as procissões se aproximam, Vamos rezando, Continuando a rezar e a cantar, Pedindo a Deus, Que lance as suas bênçãos sobre Portugal, Pedindo a Deus, Que nos livre da guerra, Da fome, Das desuniões, Pedindo a infecção de tão longe, Para estarem aqui juntos, E por isso vemos tão grandes nossos idosos, Nossa Senhora da Boa Nova, Amarai os nossos idosos, Nossa Senhora da Boa Nova, Confortai os sofredores, Nossa Senhora da Boa Nova, Amparai os moribundos, Nossa Senhora da Boa Nova, Amparai os moribundos, Viva Nossa Senhora, Viva Nossa Senhora, Viva Nossa Senhora, Nossa Senhora, Rudei por nós, Nossa Senhora da Boa Nova, Que está no seu altar, Todos cá vimos a joelhar, E a cantar, e a cantar, Viva Nossa Senhora da Boa Nova, Viva Nossa Senhora, Viva Nossa Senhora da Boa Nova, Viva Nossa Senhora, Viva Nossa Senhora, do seu altar nos caminhos a joelhar e a cantar e a cantar agora na Boa Nova Viva São Pedro Viva as duas imagens que se saúdam a Virgem Maria Rainha do céu e da terra e São Pedro e escolhido por Cristo para chamar a senhora e a cantar e a cantar e a cantar e a cantar e a cantar